Começando de novo, receitinhas novas no canal. Nossa, que saudade, né? A gente só tava com live agora. Agora com cenário novo, a gente já vai continuando as receitas, não é? E tem novidade pra você. Quer ver? Oi, Min? Olá, pessoal. Tudo bem? Tem gente que vai dar pitaco agora aqui. A Yasmin, fala aí. Agora eu tô chique. Pega leve, hein? Eu vou pensar no seu caso. Então, vamos lá. Nós vamos fazer uma coisa muito legal, gente. E já era pra ter feito, né? Mas agora com canal novo, canal novo não, com cenário novo, vamos fazer uma calda. O que a gente vai fazer hoje, Min? Maçãs do amor. Maçã do amor, gente. Dá tempo ainda. É que eu quis passar essa receita desta calda. É uma calda sensacional, super especial, que é o seguinte. Se você colocar aí e fazer essa calda, ela dura até três dias. Mas se você colocar o ingrediente secreto que eu vou te ensinar, ela dura pra lá de cinco dias. E não vai ficar melando. Vou ensinar aquela caldinha que fica como se fosse vidro, que não gruda nos dentes. Ei, Min, você já pensou? Você com esse aparelho aí grudar nos dentes. Nossa, aí é feio, hein? E além disso, quando você morder, não vai ficar assim quebrando em pedaços grandes. Ela vai assim quebrar, esfarelando na sua boca. É sensacional essa calda. E não vai correr risco de cortar a boca, né? Tem que tomar cuidado, que é calda de vidro. Vamos, Min? Bora. Vamos passar a receita aqui primeiro do que vai os ingredientes e a gente começa lá. Beleza. Vem pra cá, bem pertinho aqui. Vamos lá, Min? Olha que legal, gente. Eu achei as maçãzinhas bem pequenininhas, maçã baby, que dá pra fazer pra aniversário. Olha, pequenininha, que linda. Então, vamos lá. Essa calda que eu vou fazer, dá pra fazer mais ou menos aqui, ó. Pra oito maçãs grandes, ou então até umas dez maçãs dessa baby aqui, certo? Então, vamos lá. Tem as maçãzinhas, já estão limpas, higienizadas, já lavei. Uma xícara de água, ao 240 ml. Meio quilo de açúcar. Esse açúcar é cristal, mas pode ser refinado. Ou um, ou outro, tá? E aqui, gente, três colheres de vinagre branco. Tem que colocar, hein? É ele que vai deixar a calda quebradinha. E o ingrediente secreto, pra durar mais de cinco dias, glucose. Cem gramas de glucose. Se não quiser colocar, põe só o vinagre, mas dura três dias essa calda. E aqui, as maçãzinhas e palitos de sorvete, que nós já vamos arrumar ela. Gente, vamos começar na calda? Porque enquanto eu faço a calda, ela demora um pouquinho, tem bastante água, né? E aí, eu vou ensinar como colocar na maçãzinha, tá bom? Então, ó, a panela minha é grossinha. É importante que seja uma panela grossa, pra não correr riscos, né? Então, vou colocar. Dá pra ver aqui, Mi? Tudo tranquilo? Então, tá. Depois, se você vem bem de pertinho, na hora que eu colorir, tá bom? Porque eu vou colocar corante. Pelo seguinte, ó, vou colocar o açúcar primeiro. Como eu já disse, cristal ou refinado, tá bom? E a água. Então, tem que misturar antes de ir ao fogo, tá, gente? Daqui a pouquinho, vocês vêm bem pertinho. Eu já vou fazendo minha bagunça aqui. Vou colocar já também o vinagre, tá? Pode ser qualquer vinagre, mãe? Então, que seja branco. Nós temos aí álcool, temos maçã, arroz, tinto não, tá, gente? Não vai mexer na tonal. E não fica preocupado que isso aqui não dá gosto. Quando tá fervendo, até você vai sentir o cheirinho de vinagre. Você vai falar, minha nossa. Mas não é que ele tá indo embora. O cheiro tá indo embora. E aí, não vai ficar com gosto, tá bom? Coloca. E antes de colocar a glucose, eu vou dar uma leve mexidinha. Depois nós vamos limpar a lateral. Tem que ter um pouquinho de cuidado. Eu, quando mexo, olha só, eu já nem faço muito movimento. Por quê? Já não suja a lateral. Se você for daquelas que mexe assim, você sujou a lateral, vai ter que limpar. E agora, eu já coloco a minha glucose, tá bom? Vamos, quer chegar de perto agora, mim? Então, vem cá, bem de pertinho. E eu vou mostrar aqui. Olha só, a glucose, gente, olha como ela sai tão fácil. E você vai perguntar, por que que ela tá escorrendo? Eu passei um pouquinho de desmoldante, ou de óleo, ou gordura aqui, tá? Mas bem pouquinho, só pra ela poder, ó, escorrer. Vamos colocar aqui no meio. Não vai precisar ficar mexendo. Ela vai dissolver lá no fogo. Eu já mexi um pouquinho. Colocou? Pronto. Não precisa tirar. Vou limpar aqui a lateral, porque pode ter ficado um pouquinho de açuquinha aí, tá bom? Aqui, ó, vai passando. É água, só água mesmo. Limpa aqui com o seu pincelzinho. O meu não sujou, não. Mas tô explicando que se sujar o de vocês, certo? Ah, vamos colocar o corante. É agora que eu coloco o corante. Gente, ó, dá pra ver aí, mim? Sim. Vou trabalhar com esse corante aqui, ó, vermelho e morango. Mas pode colocar em pó. Tem um corante em pó aí, muito bom. Esse é em gel, né, mãe? Esse é em gel. E aí, acontece o seguinte. Eu esqueci, devia ter colocado antes, né? Vou mexer. Gente, não fica amargo, tá? Vamos mexer aqui, ó. Ó. E se precisar de mais, a gente vai... Eu acrescento depois. Mas vamos mexer aqui. Tem que ficar bem vermelhinho. Depois, se sujar também, eu vou limpar de novo, né? Porque era pra ter colocado no início, tá? Então, vou fazer bagunça. Vamos lá. Mexe bem. Vamos deixar uma cor. Olha que linda. Linda, hein? Beleza, né? Beleza. Você tá toda vermelha hoje, né? Eu tô vermelha? Panela vermelha. Eu disse que era eu que tava vermelha. Tá tudo vermelhão aqui. Ó, pronto. Eu acho que já deu uma cor legal, tá? Agora, como eu sujei a lateral, vai eu de novo limpar. Sujou, limpa. Não deixa nada aí, tá, gente? Ó. Sujou, limpou. E vamos pro fogo agora. E eu já vou explicar um pouco mais sobre essa calda enquanto ela ferve, tá bom? Fogo ligado, tá? Vamos deixar aqui agora fervendo. E eu vou mostrar o ponto pra vocês. Eu vou mostrar ponto por ponto, pessoal. Deixa aqui agora. Deixa aberto. Não tampe. Gente, a maçã, olha só. Ela tá higienizada. Já lavei, sequei. Aí, aqui onde tem aquele cabinho, eu já tirei o cabinho. Já tirei tudo, né? Essa parte fica aonde aqui estava o cabinho. Vamos colocar, então, o palito. E muito cuidado, porque não pode atravessar. Ela tem que chegar mais ou menos até o meio, tá bom? Então, vamos lá, olha. Dá pra ver aí, Mi? Dá. Tranquilo. Coloca. Muito cuidado pra ela não atravessar. Aí, ó. Tem que ficar firme. Certo? Olha que lindinha. Então, faça isso com todas as maçãzinhas. Ok? Gente, esta calda, ela vai demorar um pouquinho, porque tem muita água. Ela é diferente de uma outra calda que eu já ensinei aqui no canal, do pirulito de cristal. Que, por sinal, vou trazer uma outra receita sensacional. Então, quem tiver termômetro, pode levar essa calda e ir lá, né? Ficar medindo lá. Ela tem que chegar a 135, 140. E aí, ela já dá ponto de vidro. Você não tem termômetro? Não se preocupa. Você vai precisar de água bem geladinha. Várias águas geladinhas. Umas três, assim. Porque nós vamos tirando o ponto. Espera só um pouquinho. Assim que chega no ponto, eu já te mostro. Gente, olha só. Como que tá bem aqui em cima essa calda. Não tá no ponto. Vai demorar um pouco ainda. Quem tem termômetro, está a 104 graus, tá bom? Deixa ferver. Essas bolhas, elas estão muito grandes. Como que vai acontecer? Ela vai diminuir bastante. Vai ficar umas bolhas menores e bem brilhante, tá bom? E aí, depois, a gente inicia fazendo o teste. Mas aqui, vai demorar um pouquinho. Tá uma cor linda, hein? Tá lindo, lindo esse vermelho, né? Mas vai demorar. Vamos esperar um pouquinho. Pessoal, ó. Não está no ponto. Tá 106 graus. Mas eu vou fazer o primeiro ponto pra vocês verem. Aqui eu tenho água bem geladinha. Tudo bem, Mi? Dá pra ver aí? Dá, tranquilo. Então, eu vou pegar um pouquinho. E aí, vamos levar lá, ó. Olha, nem dá ponto. Mas vamos lá. Aqui, tudo bem? Olha, ixi, virou suco. Ok? Então, não tá no ponto. Não dá nem pra pegar. Olha só. Virou suquinho. 106 graus. Tem que ir até 135, 140. Mas vamos devagar fazendo todos os pontos. Vamos lá? Como já diminuiu, estava aqui em cima as bolhas a 104 graus. Agora, estou a 115 graus. Vamos lá? Mais um teste. Água gelada, tá, gente? Olha lá. Aquela hora virou suco, né? Vamos ver agora como que tá. A 115 graus. Vou mexer aqui. Ah, nada ainda, Mi, ó. Ah, não deu ainda. Não, quase, né? Já tá começando a virar uma gosminha, ó. Tá? 115 graus, nada ainda. Vamos esperar mais um pouquinho. 125 graus, já diminuiu bem. Vamos fazer mais um teste. Já tá bem grossinha, hein? Vamos lá. Olha só. Que cor linda. Vamos ver agora se já vai começar. A água tá gelada, gente. Não se esqueça disso. Mexe nela, ó. Pra ela ficar fininha. Pra gente ver se consegue fazer ela virar. Ah, ó. Tá uma gosminha ainda, ó. Ó, dá pra ver, Mi? Dá. Tá molha ainda, né? Não. Ela até endurece, mas, ó. Ela endurece e vira uma gominha, ó. Uma gosminha. Tá vendo? Tá? Não pode de jeito nenhum, hein? Vamos esperar aí. Tem que quebrar. Aqui não tá quebrando ainda. Mais um pouquinho. 130 graus? Mais uma. Vamos lá. Pega aqui um pouquinho. E, ó, na aguinha, hein? Vamos lá. Despeja. Não começou a fazer barulhinho ainda. Ele faz barulhinho como se estivesse fritando alguma coisa, né? Então, mexe aqui na água gelada. Já tá virando a gosminha. Mas ele tem que quebrar. Por isso a água tem que tá gelada, gente. Pra quebrar rápido. Se não, perde ponto, né? Ó. Vamos ver se vai quebrar. Ainda não, ó. Ainda não. 130 graus, nada ainda. Não tá quebrando. Não pode. Vamos esperar quebrar. Mais uma, gente. Chegando a 140 graus. Vamos lá. Ó. Olha lá a bolinha que tá fazendo. Dá pra ver, mim? Dá. Já tá fazendo o barulhinho de fritura. Ó. Vamos ver. Vamos ver se vai quebrar agora, hein? Tem que quebrar. Espera esfriar um pouquinho. E se não quebrar, a gente espera só mais um segundinho e já faz a outra. Vamos ver. Ó. Né? Vamos ver se quebrou. Opa. Quase. Né? Quase. Quase ainda. Quase. Opa. Tá? Mas não deu não, tá? Muito dura. Vamos esperar um pouquinho. Já vou fazer o outro aqui. Espera um pouquinho. Pôr uma água nova. Vamos lá. Mais uma que agora eu acho que vai dar. Já passou de 140 aqui. Vamos lá, ó. Ó. Escutou o barulhinho? Sim. Eu vou até desligar aqui já. E vamos ver o que que virou aqui. Cuidado, tá, gente? Porque agora aqui ela tá quente. Então, ó. Mexe assim com água. Sempre faz essa pontinha aqui, ó. Dá pra ver, mim? Dá pra ver. Vamos lá. Espera esfriar. Ela tem que quebrar. Vamos ver se vai agora. Que a minha água já aqueceu um pouquinho aqui. Espera aí. Espera aí. Trocar de água, gente. Porque a minha água aqueceu. Olha o barulho. Barulho de vidro. Barulho de vidro. Vamos ver? Ó. Opa! Olha aqui, ó. Ó. Quer ver, ó? Ó. Quebrou, hein? Beleza? Beleza. Então tá pronto. Ó. Quebrando. Certo? Certo. É esse ponto. Ó, tá vendo? Tem bastante bolha. Espera um pouquinho. Deixa só sentar, mas é questão de segundos. E eu vou levar pra lá pra gente começar a fazer as nossas maçã. Vamos lá? Não pode esperar muito tempo. Ó, forma untada. Eu passei desmoldante, mas pode ser óleo. Tá bom? Agora já saiu as bolinhas. Faz assim, ó. Dá pra ver, mim? Dá. Então vamos girar aqui. E com cuidado, gente. Não encosta o dedo aqui, pelo amor de Deus. Tá? Ó. Olha que cor linda. Ela vai vir assim, certo? Espera só um pouquinho. Não pode bater ela. Só um pouquinho. Parou. Agora já vem aqui e coloca. Certo? Certo. Ó lá, ó. Vamos a outra. Tem que ser rápido, tá, mim? Eu não posso esperar muito. Olha, é fácil ou é difícil? O que você tá achando? Ah, é fácil, né? Vou colocar atrás dessa daí, tá? Olha que legal. Espera um pouquinho. Só tem que acertar o ponto da calda certinho, né? É, tem que tomar cuidado, ó. Colocou aqui. Ok? Ok. Vamos fazer uma grande? Olha só. E aí é rápido, gente. Não pode demorar, tá? Tem que tomar cuidado. Olha que linda. Linda. Que cor, hein? Esse vermelhão ficou show, hein? Dá pra fazer pra festa infantil, né, Mi? Dá, com certeza. A criançada vai amar, hein? Nossa. Não só as crianças. Adulto também. Olha só, gente. Que lindo. No passo a passo pra você. Olha que lindo. E agora eu vou colocando mais pra cá. Tá certo aí? Tá dando pra ver, Mi? Dá. Vou por aqui, tá? Vamos mais uma? Pode começar lá do fundo mesmo. Do fundo? Então tá. Vamos lá. Olha isso. Que linda. Gente, dá pra fazer bastante maçã. Dá pra fazer até umas oito pequenininhas. Ó, fica até umas dez, hein? Se for dessa pequena aqui. Tem que fazer um teste, tá? Vamos na grande? Tá linda. Linda. Essa cor, hein? Ixi, olha. Tá vendo como esse canal é show, gente? Vamos curtir e compartilhar, né, Mi? Com certeza. Porque olha só. Todos os pontos das caudas. Todos. Eu passei todos aí pra vocês. Tá acabando. Mais uma pequena. E a gente ainda tá em época de festa junina, né? É, festa junina, julina também, né? É. Vai chegar aí. Olha só. Mais uma. Opa! Muito bom. Ixi, tá acabando a maçã. Ainda tem calda, Mi. Quantas maçãs tem aí? Conta aí. Quatro, sete, oito, nove. Nove, né? Mas tá misturadinha. Tem todas as grandes, né? Espera sair bem as bolinhas, tá, gente? Senão eu vou mostrar uma coisa aqui, ó. Que tem umas aqui que tem bolha. Tá? Gente, espera secar. Não pode. Tem que deixar resfriar, tá bom? É resfriar assim. Ela resfria rápido pra poder tirar daqui. Não vai embalar ela quente, tá bom? E aqui tem algumas bolinhas. É só deixar a calda ficar bem lisinha pra ela não ficar com bolha. Essa aqui tá bem lisinha, ó. Que linda. Certo? Vamos falar um pouquinho mais sobre validade. Ó, gente. Não faz nem cinco minutos, tá? Tem que deixar pelo menos uns dez minutinhos aqui. Ixi, mas já tá solta. Ó. Facinho, né? Facinho. Olha aqui, ó. Ó. Que legal. Deixa eu ver como ela tá. Já tá quase pronta, mas não vai embalar ela morna, não. Então, espera aqui uns dez minutinhos, quinze minutinhos. Olha isso. Olha aqui. Beleza? Olha que linda. Vem bem de pertinho, mim. Olha que show. Linda. Linda, né? Olha isso. Show de bola. Já, já vou cortar. Vou cortar uma e embalar, tá bom? Vamos lá? Pronto, mim. Ó, vamos ver. Vamos lá. Ela tá morninha ainda. Vamos ver. Ó. Vamos ver se vai cortar direitinho. Vamos lá. Mas deixa esfriar bem, tá, gente? Pra poder embalar, certo? Certo. Vamos lá, ó. Ó. Tá? Quebrou perfeito. Não ficou puxa. Olha minha mão, gente. Olha, não ficou puxa. Isso que é importante. Tem que quebrar bastante. Chega bem de pertinho, mim, que eu vou quebrar ela aqui, ó. Pra ver como quebrou bem, ó. Olha aqui, ó. Como ela vai quebrar. Dá uma olhada, ó. Ó. Ela quebra. Ó. Tá? Então, se ela tivesse ficado puxa, isso aqui grudaria nos dentes. Ela está perfeita. Tá crocante, né? Crocante. Gente, olha. Ela tem que ficar crocante. Ela não pode grudar na boca, assim, nos dentes, né? Vamos fazer o teste de novo, ó. Hum. Hum. Que delícia. Dá pra ouvir o barulhinho. Tá? Crocantissíssima. Vamos embalar agora? Vamos. Vamos lá. Olha só, gente. Já tá fria. Vamos lá. Vou embalar aqui. Tentar. Porque eu tô aqui, assim, né? Saquinho de celofane. Aí, aqui, é só fazer assim e colocar um lacinho. Olha aqui. Que simples. Vamos lá. Vou tentar amarrar aqui. Pronto. Pronto, Mi? Linda. Linda, linda, linda. Olha que lindo pra decorar mesa, gente. Mesa de festa infantil. Quinze anos. Olha esta amarelinha. Deixa eu colocar aqui. Olha, Mi, foca aqui. Que coisa mais linda. Ficou linda, mãe. Show de bola, né? Show de bola. Que coisa linda, gente. E super gostosa. Dá pra fazer pra aniversário, né, Mi? Aniversário de infantil. E esse seu dedão vermelho, hein, mãe? Gente, não adianta. É ossos do ofício, né? Não façam com luva. De jeito nenhum. Não coloque o dedo lá, né? Pra ver se tem o ponto. Com luva na mão que se queima, gente. Não. E pode ficar tranquilo. Sempre com a água geladinha, dá ponto. Tá bom? Mas vai ficar com esse dedão assim. Mas sai depois de uns quatro, cinco dias. Bom, gente. Vamos lá. Então, ó. Festa infantil. Quinze anos. Ou festa aí do que vocês quiserem. Agora é junho. Julho, né? Dá tempo ainda de fazer, né, Mi? E eu sei que você vai perguntar se essa calda serve pra docinho. Serve. Dá certo. Dá certo sim. Você pode fazer pra docinhos. Mas tem que chegar no ponto aí de 140 graus. Bem quebradiço. Aqui, como eu ensinei, dá super certo. Vamos, Mi? Vamos, ó, mãe. É. E o que que você faz com a calda que sobra? Então, gente, faça... Tenha sempre bastante maçã. Não dá pra utilizar essa calda que sobra, não. Infelizmente, não dá pra você reutilizar ela. Sobrou um pouquinho? Faz pirulitinho de cristal. Coloca em alguma vasilinha aí e faz uns pirulitinhos. Porque tá no ponto exato de pirulito de cristal também. Nossa, a aula de hoje tá top. Top da Grácia. Tô dando um monte de dica. Então, é isso aí, pessoal. Não esqueça de curtir e de compartilhar. Estamos chegando com mais receitas. Lives de terça e quinta. Receitinha nos outros dias, ó. Tá sensacional. Amanhã a gente tem live. Não é, Mi? Amanhã é terça-feira. Tem sim. Tchau, pessoal. Até amanhã. Beijo. Beijo, Mi. Tchau, pessoal. Beijos. Voltando com receitinha nova num canal novo, né? Novo nada. Não, velho. Voltando agora com receitas novas, novamente, de novo. Meu Deus.